A dica de trânsito de hoje vai para os nossos amigos motociclistas e motoqueiros. Vocês não podem transitar com a viseira aberta, até podem fazer isso usando a espessura de um dedo entre o capacete e a viseira, e também vocês podem abrir a viseira sempre que parar os semáforos. O passageiro também tem a exigência de usar as especificações, as regras do uso de capacete na hora que estiver transitando pelas ruas da nossa cidade. Essas são as dicas de trânsito da TV Assembleia e Via Certa Natal.